Olá, olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Vou esperar vocês chegarem, como de costume. Se você estiver assistindo a gravação, dá uma adiantada aí, enquanto eu espero vocês irem chegando. Hoje a nossa live está um pouquinho diferente. Eu estou aqui finalizando a preparação da aula extra, que vai acontecer amanhã, lá na comunidade. E aí, enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Estava aqui ouvindo uma música. Olá, sejam bem-vindas. Deixa eu dar um oi aqui para vocês no chat. Vocês conseguem me ouvir bem? Boa tarde. Eu tentei colocar o celular posicionado de uma forma que vocês vissem aqui os computadores, mas não deu muito certo. E aí, o máximo que eu consegui foi assim mesmo, porque está ótimo. Então, eu estou com duas telas, porque hoje eu estou aqui preparando a aula extra lá da comunidade. Vai rolar amanhã, se você ainda... Oi, Bibi. É Bianca? Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, eu estou aqui mexendo na aula de amanhã para a comunidade. Vai ser uma aula sobre vocabulário. Se você ainda não está lá na comunidade, no Telegram, corre para lá. Tem o link aí na bio. Se não achar o link também, é só me mandar uma DM aí que eu envio para vocês. E aí amanhã a gente vai falar sobre vocabulário lá na comunidade. Mais especificamente sobre o arquivo de vocabulário, que é o que... Como eu chamo, na verdade, o repertório de vocês, o conhecimento de vocês de vocabulário. E aí, seguinte, eu estava procurando aqui, enquanto vem mais gente chegando, eu estava aqui procurando algumas coisas para colocar lá no material da aula e aí me deparei com uma notícia da EF, não sei se vocês conhecem, que é a English First. Eu sempre recomendo o teste de proficiência desse site. A gente tem um teste gratuito e ele segue os modelos, né, o padrão e etc. Ele é bem equivalente, assim, ao IBT em termos teóricos e etc. Então, eles têm uma correspondência ali, principalmente em relação ao score. E aí, achei super interessante que eles divulgaram, até deixei aberto aqui, o English First English Proficiency Index, que é o índice de proficiência em inglês do mundo. Então, anualmente, eles fazem essa avaliação de acordo com os resultados que eles obtiveram no teste de proficiência gratuito que eles oferecem. Na verdade, são dois testes, um de 15 minutos e um mais completo, de 50 minutos. E aí, o Brasil ficou na posição 58 de 111 países e regiões que foram analisadas. Então, a gente tá bem, assim, no meio ali da colocação em relação ao nível de proficiência em inglês. E aí, eu fui analisando algumas outras coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês que interessante. A nota que eles avaliam ali, dentro do CFR, eles avaliam de 1 até 800. O 1 seria o pré-A1, que é antes ainda do nível básico. Então, se você tira entre 1 e 199, alguém que realmente nunca teve contato com inglês, tem, assim, zero conhecimento de inglês. E aí, a gente vai subindo a 1, a 2, assim como nós temos no TOEFL, até o C2, eles avaliam nesse teste. E aí, pra vocês terem uma noção, o Brasil, a nota média dos brasileiros, deixa eu achar aqui, cadê? A nota média dos brasileiros é 505, se não me engano, que é o equivalente ao B1. Deixa eu ver aqui, ó, moderada é isso mesmo. Deixa eu só clicar aqui no nível do Brasil, pra eu falar com vocês. Ó, a pontuação média brasileira foi 505, que equivale aqui ao nível B1, é isso mesmo? Deixa eu ver, 505. Olha, já tá dentro do B2. O nível médio dos brasileiros já tá dentro do B2. Tá bem no início, na verdade, porque o B2 deles vai de 500 a 599. E aí, existe também uma diferença. Depois, quem tiver curiosidade, pode ver. Tem a diferença das notas entre as regiões. Então, Minas, quem é aqui de Minas? Minas tá em quinto lugar no ranking aqui do Brasil. E a gente tem também por faixa etária e por sexo. Então, as mulheres, a média aí das notas foi 495, que seria o B1. E o masculino, 515, que já entrou no B2. Então, 495, 515. No geral, os brasileiros têm nível intermediário de inglês, que é exatamente o nível de inglês exigido pela maioria dos editais que vocês estão prestando. Tem edital que pede 527, 543, depende muito. Tem edital, por exemplo, de residência médica que exige 550, a gente vai avançando um pouquinho. Isso depende muito, mas no geral, os editais exigem o nível intermediário. Achei bem legal isso aqui. Tava vendo agora. E o mais legal de tudo é que essa é a primeira vez que os brasileiros alcançam o nível de nota ali intermediário. Porque em todos os outros anos anteriores, os brasileiros tinham nota de inglês proficiência mais baixa. Não chegava ao intermediário. Isso significa que estamos evoluindo e que cada vez mais pessoas estão aprendendo inglês, investindo em se certificar. E apresentar aí essa certificação no mercado de trabalho pra poder se desenvolver profissionalmente e pessoalmente também. Por que não, né? E aí, o seguinte, o que eu fiz hoje? Eu tava fazendo uma pesquisa semana passada em relação a dificuldades que vocês têm quando vão fazer a prova, quando começam ali o processo de preparação, pra pensar em conteúdos pra eu trazer aqui no Instagram, no YouTube, etc. em todos os canais. E eu fiz uma lista com 20 problemas. É muito problema, né, gente? 20 problemas ou dificuldades que vocês costumam enfrentar ou ficam em dúvida, às vezes, quando estão nesse processo de se preparar pra prova. Porém, a ideia dessa live de hoje é tirar todas as dúvidas de vocês. Então, a prioridade é saber se alguém aqui tem alguma dúvida em relação à preparação, em relação à prova em si, curso e etc. E aí, se não tiverem dúvida, o que eu vou fazer? Eu vou ir passando aqui por essa lista com esses 20 problemas e vou comentando alguns deles, tentando dar uma orientação, um direcionamento maior pra vocês. Tá bem? Vi que tem gente aqui chegando agora que eu ainda não conheço. Me atualizem, então, em que fase que vocês estão. Vocês já estão se preparando? Ainda não começaram? Como que tá esse processo aí? Enquanto vocês comentam, eu vou aqui mexendo na nossa aula de amanhã. Não sei se eu vou conseguir. Depois eu viro pra vocês verem a tela aqui de como tá ficando a nossa aula de amanhã. Lembrando que é gratuita, viu? Me contem aí quem já está se preparando, quem ainda não começou, quais são as dúvidas que vocês estão tendo. Hoje eu vou ficar à disposição pra tirar as dúvidas de vocês. Ó, estão se preparando. Minhas alunas maravilhosas. E quem não é aluna ainda, já está se preparando mesmo assim? Ou ainda não começou? Eu tô aqui, gente, separando umas imagens pra aula de amanhã de livros de vocabulário. Vocês já viram livros de vocabulário para o TOEFL? Essential words for the TOEFL. A hundred formal words for IELTS, TOEFL, NPTE. Vocês já viram esse tipo de livro na internet ou de material? Tô colocando aqui na aula. Porque uma das coisas muito comuns e que a gente tem que tomar bastante cuidado é que quando a gente começa a nossa busca por informações em relação à prova, é muito comum achar esse tipo de material. É até mais comum achar material de vocabulário pra prova do que material sobre a prova em si. Falando da estrutura, das habilidades que são necessárias e etc. É muito mais comum achar livro de vocabulário do que tudo. E esses livros não são nada baratos, não. Eu já vi gente comprando, me mandou assim na DM, livros de mil reais e etc. E assim, amanhã eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas quando a gente tá se preparando, ficar decorando listas de vocabulário não é a nossa prioridade. Essa é a verdade. Deixa eu ver aqui. É Bianca mesmo? Bibi, ainda não comecei a me preparar. Minha dúvida é em relação à plataforma pela qual devo fazer a minha inscrição para o TOEFL ITP Home Edition, tá? Então vamos lá. Você vai fazer a prova remota. Vai fazer a prova remota. Existem duas formas de você fazer a compra e o agendamento da prova. Pra você se inscrever. Fabiana? Então tá bom, Fabiana. Ó, existem duas formas de você fazer a sua inscrição pra realizar a prova remota. Você pode fazer a sua inscrição direto pelo site oficial. Então você vai no site oficial. Lá tem a opção de compra, de agendamento. Então primeiro você faz a compra pelo site. E aí quando você faz a compra, você vai receber por e-mail a sua confirmação e um número de registro. E é com esse número de registro que você recebe por e-mail que você volta lá no site pra poder fazer o agendamento. E aí você vai escolher a data, o horário, tudo direitinho de acordo com as datas disponíveis, datas e horários disponíveis lá no site oficial. Certo? Essa é a primeira forma. A segunda forma é direto com o centro aplicador. O que são os centros aplicadores? São os cursos, as empresas, autores dadas a aplicarem a prova. Existem várias ao redor do Brasil e como você vai fazer a prova de forma remota, você não necessariamente precisa agendar a prova com o centro aplicador da sua cidade. Inclusive existem cidades que nem tem centro aplicador credenciado. Eu encomendo a Improve, aqui de Viçosa, que é a minha cidade, eles têm aplicado a prova de forma remota. eu posso deixar o contato, eu vou deixar no... Não sei se eu consigo colocar aqui nos comentários. Deixa eu só... Ai, dá o meu computador aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar o arroba deles aqui. Improve, eu acho que é ponto Viçosa. Deixa eu só pesquisar, eu já coloco aí no chat pra você. E aí os meus alunos têm feito direto com eles, inclusive com até 15% de desconto para alunos. E aí o processo é semelhante. Você vai entrar em contato com a empresa, demonstrar o seu interesse. Deixa eu só conferir o arroba aqui. Improve ponto com Viçosa. Deixa eu digitar aqui com... Opa! Tá difícil digitar. Viçosa. Tá. Pronto. Mandei aí o arroba. É só ir lá seguir. Então você vai entrar em contato, dizer que tem interesse em fazer a prova e eles vão te informar quais são as datas e horários disponíveis. O processo é exatamente o mesmo. É confiável, é oficial. Tem muita gente que tem esse receio, né? De não comprar pelo site. Falar, não sei se é confiável. Sim, é confiável. A prova é oficial. É um centro cadastrado, autorizado pela ETS. e pela sede aqui no Brasil. E aí, quando você for agendar, tanto pelo site ou pelo centro aplicador, eles vão te exigir três documentos. São três documentos que você vai precisar de enviar para poder agendar a sua prova. E essa documentação, geralmente, tem que ser enviada com três dias de antecedência, pelo menos, da data da sua prova. por isso que é tão importante olhar com antecedência. Os três documentos que você vai precisar são o seu documento com foto, que é o mais básico, documento com foto, um termo de responsabilidade assinado. assinado, eles vão te enviar essa documentação por e-mail, você vai preencher e vai enviar novamente esse termo assinado. E um teste de verificação do sistema, que nada mais é do que um teste que é rodado ali no seu computador, no computador que você vai realizar a prova, para ver se o seu computador atende todos os requisitos para que você possa fazer a prova. esse teste também é bem simples de realizar e todas as orientações do passo a passo você recebe por e-mail também, quando você for fazer a compra e o agendamento da prova. Inclusive, tem uma live, tá salvo aqui no Insta, mas eu acho que no YouTube fica mais fácil de achar por conta da capa. Tem uma live que eu mostro exatamente como fazer o agendamento, como fazer a compra, tem uma aula, duas aulas na verdade dentro do curso do Primeiros Passos só falando sobre a prova remota, ensinando a comprar, agendar, tirando todas as dúvidas de como que funciona de fato a prova em si, eu tenho que clicar em alguma coisa, o que que eu tenho que fazer ali no momento da prova, eu consigo passar as questões, voltar, ver transcrição, como que funciona mesmo a prova, porque existem algumas dúvidas que às vezes parecem muito simples, mas que fazem toda a diferença para que você se sinta mais confortável ali no momento da prova. Se a gente sabe exatamente como funciona, a gente vai com essa tranquilidade de já saber o que vai acontecer e já saber o que esperar. Não é nada uma novidade ou algo totalmente desconhecido para a gente. Era essa a dúvida? se eu tiver esquecido de falar alguma coisa você pode me falar aí que eu complemento. Pode me falar enquanto isso eu vou salvando as imagens que eu estava salvando aqui. Essa imagem aqui também está boa dos livros. Por nada, quando que você pretende fazer a prova, Fabiana? tem previsão? Tem alguma previsão ou não? Me conte aí. O que mais que vocês têm de dúvida para eu ir orientando vocês? Eu fiquei confusa a respeito do site oficial pois não achei a opção para marcar o ITP no site da ETS. Ah, perfeito. é porque no site da ETS em si eles não vão te orientar para a venda eles vão te direcionar para os centros aplicadores de cada um dos países. Certo? Então, para você achar o site oficial você tem que entrar no site oficial brasileiro que é o site da Master Test TOEFL Brasil. Pretende fazer na primeira metade de março. É para o PDSE? Deixa eu dar um oizinho aqui para quem está chegando. É para o PDSE? A ETS ela vai só te orientar para os centros aplicadores de cada um dos países. O processo seletivo de mestrado legal? Legal. Eles estão exigindo então antes de entrar. Quem mais tem dúvida gente podem ir enviando aí enquanto eu vou montando aqui o nosso material para a aula de amanhã. Se você ainda não está lá na comunidade corre lá para você ter acesso ao link. eu não divulgo deixa eu só copiar essa imagem aqui. Eu não divulgo o link das aulas gratuitas em outro canal só no Telegram. Para quem não sabe exatamente como são as aulas gratuitas são aulas complementares para os alunos que fazem curso comigo. Então não são as aulas do curso em si. Eu não vou ficar ensinando conteúdo de curso nessas aulas mas eu vou complementar tudo aquilo que a gente precisa para uma boa preparação. E aí eu abro essas aulas para todo mundo que quiser assistir já que são aulas complementares mas a gravação e os materiais que eu ofereço durante essas aulas ficam disponíveis na plataforma para os alunos por um ano. Então para quem não conseguir assistir ao vivo por conta do horário do dia enfim se você é aluno fica tudo salvo lá você não perde esse conteúdo. E aí na quarta é quinzenalmente duas vezes por mês então a última aula foi sobre a sessão de listening quais são os materiais que a gente pode usar para treinar o listening por nada Fabiana o seu curso de primeiros passos pode ser feito em quanto tempo? Então vamos lá no tempo que você precisar porque esse curso Fabiana ele foi desenhado justamente para quem precisa maratonar um conteúdo de tofo então o que que eu fiz todas as aulas são aulas muito curtinhas a aula mais longa tem 20 minutos a aula mais longa tem 20 minutos então são 28 aulas bem curtinhas bem fluidas inclusive teve uma aluna que mandou mensagem na plataforma dizendo nossa foi muito fácil muito tranquilo de assistir porque a prioridade era realmente trazer informação de forma rápida e simples para vocês que não tem muito tempo e aí são 28 aulas todas essas aulas quando você compra o curso confirmou o seu pagamento essas aulas já estão disponíveis na plataforma não tem aquilo de esperar ah não sei quantos dias para liberar não as únicas coisas que vão sendo liberadas aos poucos são os bônus mas as aulas mesmo o conteúdo e a lista de exercício já está disponível na plataforma comprou acessou então se você precisa fazer a prova semana que vem se você organizar o seu tempo durante essa semana você consegue fazer porque é um curso curto curto rápido e simples de assistir é bem para maratonar mesmo sabe bem descomplicado então assim se precisar fazer em uma semana dá para fazer em uma semana mas eu recomendo o ideal seria duas três semanas para dar tempo de você fazer o exercício a lista de exercício proposta com calma revisar o conteúdo tirar suas dúvidas então se você tiver duas três semanas é o ideal mas se precisar pegar o conteúdo em menos tempo dá tranquilo deixa eu ver até se eu acho aqui o o comentário dessa dessa aluna posso postar depois para vocês comentários deixa eu ver aqui não é esse aqui não cadê podem ir me enviando as mensagens aí viu estou procurando essa não é esse aqui não ah olha só é o comentário da da Ana estou muito feliz em adquirir teu curso Gabi foi um divisor de águas no meu planejamento de estudos e preparação para o TOEFL as aulas são extremamente didáticas e fáceis de compreender teu método é fluido não é engessado os exemplos são claros e objetivos parabéns gratidão pelo conteúdo e pelas dicas repassadas agora é hora de praticar e garantir um score alto ela mesmo assistiu as aulas com no máximo duas duas semanas foi a Ana Ana Carolina Oi Raquel seja bem-vinda Ari tudo bem sejam bem-vindas estou aqui à disposição tirando dúvidas de vocês sobre prova preparação curso o que vocês precisarem saber em relação à prova estou aqui tirando dúvida e batendo papo finalizando aqui o material da aula de amanhã eu estou criando aqui um arquivo deixa eu ver se eu consigo posicionar vamos tentar peraí deixa eu tentar soltar o meu celular aqui espera que eu não faça bagunça deixa eu ver se eu consigo para quem tem por volta de cinco semanas qual o melhor curso seu continua sendo o primeiros passos porque o meu outro curso que é o TOFOITP sem mistérios ele é um curso realmente longo é um curso de dez semanas então você precisaria ir por volta de três meses que é o aconselhável em termos de preparação então para quem tem menos do que três meses não tem outra possibilidade tá bom nós temos duas possibilidades para quem tem um prazo de pelo menos três meses dá para fazer o TOFOITP sem mistérios inclusive está com inscrições abertas até sexta-feira porque as aulas já começam na semana que vem e são só dez vagas por turma quem já fez sabe que é uma turma bem reduzida mesmo porque por mais que seja em grupo é um curso totalmente ao vivo e eu quero dar ali toda a minha atenção e orientação para vocês individualmente também não adianta fazer um curso com um monte de gente em sala e não conseguir dar atenção para todo mundo é um curso realmente para pegar na mão de cada um de vocês ali e dar toda a orientação que vocês que vocês precisam tá bem então se tem menos de três meses não dá para fazer o TOFO e TP sem mistérios a única opção é o primeiros passos que é um curso mais introdutório focado em estratégia no total são 28 estratégias para você poder resolver cada uma das questões ali da prova então tem estratégia para listening para reading para parte de estrutura expressão escrita tem simulado tem lista de exercício a lista de exercício tem gabarito transcrição dos áudios tem uma videoaula gravada além das aulas do curso tem a videoaula gravada com a discussão de cada uma das questões da lista então você consegue entender ali porque que acertou porque que errou qual seria a alternativa correta então por mais que seja gravado vocês tem esse esse suporte além do acesso a gravação de todas as aulas extra que acontecem lá na comunidade então quinzenalmente eu vou subindo uma aula na plataforma então por um ano aí vocês ainda vão receber muitas aulas para complementar o material de vocês a de amanhã vai ser sobre vocabulário exercícios que a gente pode fazer para aumentar nosso vocabulário inclusive eu estava aqui ó eu ia virar a câmera para mostrar para vocês que eu estava preparando estou preparando a aula de manhã sem palavras para o TOEFL construindo o seu arquivo de vocabulário e aí eu estava aqui selecionando essas imagens dos livros que eu comentei com vocês são livros só de vocabulário 400 palavras que você tem que saber para o TOEFL eu sou totalmente contra esse tipo de material não acho que seja a prioridade deixa eu só opa deixa eu só apoiar o celular aqui pronto existem outras coisas muito mais importantes ali no momento da preparação mas querendo ou não o vocabulário está em todas as partes da prova e aí minimamente a gente precisa focar não em decorar palavras com exceção e quem é meu aluno sabe disso com exceção de algumas palavras específicas que tem até relação com o que eu estava com a sequência que eu fiz ontem no story existem algumas poucas palavras que são previsíveis na prova e que podem te levar na maioria das vezes direto para a resposta correta então assim com exceção dessas poucas palavras que inclusive tem um ebook de vocabulário lá no curso com essas palavras específicas não tem porquê a gente ficar decorando outras palavras lista de 400 vocês viram aqui né tem um livro com 400 palavras não faz sentido a gente ficar decorando uma lista com 400 palavras porque com exceção dessas que eu estava comentando com vocês não tem como a gente prever exatamente quais palavras vão aparecer na prova concordam? às vezes a gente vai decorar 400 palavras e vai aparecer lá uma palavra das 400 que a gente decorou então o nosso foco durante a preparação se você tem uma base de vocabulário um pouco mais restrita se isso te afeta ali no momento da prova o nosso foco é expandir a sua base de vocabulário o que é expandir a sua base de vocabulário? é criar o que eu chamo de arquivo de vocabulário é criar um repertório de vocabulário que de fato seja útil para você como pessoa para o TOEFL ou não pode te ajudar no TOEFL? sim mas não tem por que a gente decorar palavras que a gente nunca vai usar na vida certo? até porque para aprender de fato uma palavra o mínimo que a gente tem que fazer é colocar essa palavra em uso quanto mais a gente usa mais a gente vai memorizar e vai se lembrar daquela palavra então quando vocês forem estudar vocabulário existem várias formas de fazer isso e a aula de amanhã vai ser exatamente sobre isso foquem em trazer utilidade para aquelas palavras que vocês estão aprendendo não tem por que a gente ficar decorando palavra aleatória que você nem sabe se vai aparecer ali na prova certo? não faz muito sentido o que mais vocês tem de dúvida aí estou à disposição deixa eu ir mexendo aqui eu vou criar o arquivo aqui para vocês de vocabulário que é nada mais nada menos do que uma planilha uma tabela para a gente otimizar a nossa aprendizagem de palavras vai estar disponível para vocês na aula de amanhã e na plataforma para quem não conseguir assistir eu vou criar a tabela aqui deixa eu ver quantas colunas eu preciso acho que umas seis ou sete vou colocar aqui com sete inclusive essa tabela foi sugestão de um curso que eu fiz um curso de TOEFL e porque muita gente às vezes acha que aprender vocabulário é só ficar decorando um monte de palavra né mas na verdade nós precisamos estudar essa palavra entender como ela é usada porque várias palavras tem mais de um sentido tem mais de um uso e quando a gente foca só naquele uso que a gente sabe às vezes a gente se depara com aquela palavra na prova e acaba confundindo ali as informações interpretando tudo errado porque achou que aquela palavra significava X só que naquele contexto ela tinha um outro significado totalmente diferente e prestem atenção vocabulário eu sempre gosto de comentar isso com os meus alunos que é o seguinte se você vai fazer o TOEFL fique atento você tem dois grandes inimigos ali na prova e eu não estou falando do nível de inglês porque vocês chegam muito preocupados dizendo ah porque o meu nível de inglês é baixo eu não sei falar inglês e etc mas existem dois outros fatores ali que podem atrapalhar inclusive quem tem nível de inglês alto o primeiro deles é o tempo se você vai fazer a prova pela primeira vez saiba que o tempo pode atrapalhar o seu desempenho muita gente quando faz a prova pela primeira vez não consegue responder todas as perguntas do tempo porque o tempo de resposta é muito curto e aí vocês chegam com dificuldade querendo ler tudo de forma muito detalhada e etc e acabam se acabam se perdendo ali no tempo tive uma aluna que fez um simulado isso deve ter mais ou menos umas duas semanas mais ou menos duas semanas primeiro contato dela com a prova foi com esse simulado que eu ofereci no curso e ela deixou 30 questões só da sessão de reading sem responder 30 de 50 pensem só o perigo porque ela não conseguiu lidar com o tempo ela ficou agarrando ali nas perguntas quando viu já estava no final ali do do tempo da sessão e tinha 3 textos ainda pra ela ler e responder as perguntas e ela simplesmente não conseguiu então o tempo é o primeiro deles o segundo é o vocabulário porque a gente está falando de uma prova com conteúdo 100% acadêmico isso inclui o vocabulário uma coisa é a gente pensar nas provas de inglês que a gente fazia na escola ou nos cursinhos cujo conteúdo vocabulário estrutura e tudo era muito previsível porque os livros de inglês ali os livros didáticos eles têm um tema então a experiência de vida rotina cada unidade ali dos livros didáticos tinha um tema específico e aí nós aprendíamos apenas o vocabulário específico daquele tema e a estrutura específica pra falar sobre aquele tema então se eu vou falar sobre rotina eu sei aquelas palavras por exemplo take a shower have breakfast e etc e eu sei qual estrutura eu geralmente uso que seria o simple present I wake up at 7 e etc agora quando a gente chega no TOEFL nós vamos ter contato com uma prova com conteúdo 100% acadêmico primeiro eles não vão identificar ali pra vocês separadinho qual conteúdo tá sendo cobrado como a gente vê na escola ah complete as frases com o verbo no simple past ninguém vai te indicar isso no TOEFL quando você tiver que resolver as questões você vai acionar o conhecimento que você tem independente de saber qual é o tempo verbal que tá sendo utilizado e etc e a gente pega e eu tava falando especificamente do vocabulário a gente esbarra ali na questão do tema em si porque quanta gente tem familiaridade em ler textos ou em ouvir áudios de áudios mais curtos relacionados a conteúdos do dia a dia há conteúdos que são familiares porque querendo ou não a sua base de vocabulário foi construída com base nesses temas mais familiares só que quando a gente pensa na prova os temas que aparecem ali nem sempre são temas nos quais nós estamos familiarizados se a gente pensa principalmente nos diálogos longos nos trechos de palestras de aulas se a gente pensa na sessão de estrutura e expressão escrita porque são trechos retirados de textos acadêmicos a parte de leitura em si todo o conteúdo que aparece ali é um conteúdo acadêmico mais denso então eu posso ter um texto falando sobre biologia e aí eu sempre dou o exemplo de um texto sobre troca de pena dos pássaros porque foi um texto que sempre pegava meus alunos e já me pegou também por conta do tema então se eu pego um texto que eu não tenho familiaridade com o assunto em si o vocabulário específico daquela área pode acabar comprometendo deixa eu só dar um e aqui pra vocês pode acabar comprometendo o meu desempenho porém vamos pensar o seguinte o que eu vou fazer então eu vou pegar aquela lista de temas que aparecem no TOEFL e vou ficar decorando todas as palavras relacionadas àquela área não faz sentido porque primeiro existe um grupo de temas que podem aparecer ali na prova artes literatura sociologia filosofia economia biologia enfim astronomia e etc existe um grupo ali enorme de temas relacionados ao acadêmico que pode aparecer na prova pra gente só que primeiro nós não conseguimos prever quais no caso quais desses temas vão aparecer na sua prova porque existem provas diferentes gabaritos diferentes segundo mesmo dentro de um mesmo tema existem várias palavras diferentes específicas daquela área a gente também não consegue prever essas palavras então ficar decorando palavras definitivamente não é a nossa prioridade certo não façam isso me digam aí as dúvidas de vocês eu tô falando mais do que completando a tabela que eu preciso meaning me digam aí word definition deixa eu ver se eu vou lembrar todos word definition translation por exemplo acho que eu vou colocar o exemplo primeiro amanhã vocês vão ver essa tabela aqui que eu estou criando como na esquerda Gabi qual a diferença entre TOEFL ITP level 1 e level 2 por favor level 1 ele vai avaliar o seu conhecimento de inglês do básico até o avançado então ele pega os níveis A1, A2, B1, B2, C1 o level 2 ele só avalia do básico ao intermediário se não me engano deixa eu conferir aqui ele só vai até o B1 vai A1 A2 não, desculpa A2, B1 ou A2, B1, B2 deixa eu só conferir aqui pra você ele só vai até o intermediário ele não avalia até o o C1 e aí se você precisa tirar uma nota como o 543 por exemplo que já é B2 não adianta fazer o level 2 porque ele não vai avaliar esse nível de inglês aqui, peraí é isso mesmo do básico ao intermediário e o level 1 do básico ao avançado sempre façam o level 1 quando tiverem dúvidas sempre façam o level 1 eu sei que os editais não especificam mas a nota que eles pedem que geralmente é o B2 ela é avaliada dentro do level 1 e não do level 2 se vocês fizerem o level 2 vocês não vão conseguir essa pontuação outra coisa que eu lembrei em relação a pontuação inclusive foi uma dúvida que já apareceu por aqui pelo menos umas 3 vezes assim conversando com alunos e com o pessoal lá da comunidade tem muita gente porque ano passado eles criaram a sessão de speaking pro TOFO ITP só que essa sessão não é obrigatória e aí muitos test takers que tem facilidade com speaking estão fazendo o que? comprando a prova com speaking que é inclusive mais cara óbvio porque ela tem uma sessão a mais eles estão comprando a prova com speaking achando que a pontuação do speaking vai somar na sua pontuação total e aí seria mais fácil digamos assim de você alcançar a nota que precisa porém isso não é verdade isso é um mito isso é um mito tá pessoal porque a sessão de speaking ela é avaliada individualmente o que que isso significa? vocês vão receber dois documentos um documento que vai avaliar ali do 310 até o 677 desculpa 337 a 677 e a gente tem o documento do 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 speaking que vai ser avaliado individualmente então essa nota que você recebe para o speaking ela não é somada no 527 no 543 e etc é um documento totalmente a parte então não façam isso tá pessoal é um mito fazer a sessão de speaking não vai aumentar a sua nota total a nota da sessão de speaking não entra nesse cálculo total vocês estão pagando para fazer uma prova mais cara e se for para esse propósito não vai adiantar em nada por nada Fabiana é um prazer colocando aqui para eu não esquecer example definition translation word family me contem aí se tem mais dúvidas se não tiverem a gente encerra eu passei para vocês o arroba da improve eu fiquei de passar mais alguma coisa acho que não o grupo do telegram o link está na está na bio se a gente encerrar também e vocês tiverem mais alguma dúvida se você estiver assistindo gravado pode deixar aqui nos comentários ou pode me enviar uma DM também tá bom ó beijo para vocês boa tarde vou continuar aqui trabalhando para entregar melhor aula gratuita sobre vocabulário que vocês vão ter amanhã às 4 horas e o link está lá na comunidade tá bom beijos e até mais tchau tchau